Eu sou o Ricardo Galano, sou o Guitarra Estadonal Mais Volta. Assim como a minha mãe, a Vivi passou por dois processos difíceis de câncer de mama. E ela tá com uma campanha bem legal nesse Outubro Rosa e a gente tem que apoiar. Baixe o livro Vivi Ficar Superando Imponderável na Amazon entre os dias 27 e 30 de outubro. O download é gratuito. Toda a renda desse download vai ser revertida para instituições ligadas ao câncer de mama. Então, não deixe de apoiar. Eu apoio essa causa. Junte-se a nós.